E agora, como eu prometi, nós estamos nos transformando no canal oficial da produção de mandioca do país, o mercado de mandioca, dividido entre a indústria e os produtores de raízes. Então, hoje o Fábio Zahias Felipe, o pesquisador do CPEA especializado em mandioca, vai falar para a indústria, vai falar de fécula e também vai falar de farinha. Veja o boletim do Fábio Zahias Felipe, do CPEA, no ar, Gleitson. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Estou aqui para dar um panorama sobre o mercado dos derivados de mandioca. Então, primeiro a gente vai discutir sobre o mercado da fécula e, posteriormente, sobre a comercialização de farinha, dados referentes à semana anterior. No mercado da fécula, a gente ainda viu um mercado com uma boa liquidez, sobretudo em razão de uma demanda maior para a reposição dos estoques. e tínhamos um mercado até então mais voltado para a comercialização no atacado e varejo. E, na semana passada, a gente passou a ver um mercado mais pautado para as vendas a segmentos industriais. Caso da indústria de amidos modificados, de papel e papelão, dentre outras. E, além disso, houve bastante transações entre as próprias fecularias. E, por conta disso, dessas transações dentro do próprio setor, não houve diminuição nos estoques. Então, os estoques ali caíram apenas 1%, né? E, enquanto que os preços, em média, o preço médio da fécula ficou na casa de 2,470. FOB e fecularia. Uma queda de apenas 0,4%. Vale destacar, João, que em abril houve uma melhora no consumo. Então, de acordo com os nossos cálculos, o consumo aparente, que considera o mercado doméstico, teve um crescimento de 7%, algo em torno de 67 mil toneladas. Volume que supera em quase 70%, o que foi abril do ano passado. Já as exportações de fécula recuaram em abril para 2,3 mil toneladas, enquanto que o preço médio de comercialização ficou em US$ 558,00, em média. A farinha teve também uma semana bastante agitada ainda, né? Bastante negócios efetivos, principalmente para o atacado, visando a reposição de estoques e muitos negócios ocorrendo para a região nordeste. Desse modo, o preço da farinha fina ficou na casa de R$ 124,24, caindo 0,6%, enquanto que a farinha grossa foi comercializada em 96,36, a saca de 40 quilos, com recuo de 1%. Então, observamos ainda o mercado tendo uma boa dinâmica na semana anterior, e essa semana, pelo menos por hora, o mercado vem ainda repetindo esse comportamento. Vamos ver ainda nos próximos dias como isso se comporta. Bem show do Fábio, hein? Cara, é um especialista, né? Alto nível. Esse boletim do Fábio, aqui no nosso Tempo e Dinheiro, tem apoio do mercado, do CIP, que é o Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAM, que é a Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. E nós vamos ter duas vezes, pelo menos por semana, esse boletim do Fábio aqui conosco no Tempo e Dinheiro, além de reportagens. O Fábio está colocando para a gente vários gráficos do mercado de Mandioca. Mostra alguns aí. Tem tudo, né? Um show, né? Meu Deus do céu. Vai dar um show no mercado de soja, hein, Fábio? Ó, é um negócio fantástico. Tudo isso você pode encontrar com detalhes no nosso site. Nós estamos subindo tudo isso para o site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e também para o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. São os dois, duas plataformas para você se informar muito bem.